Uma fábrica de imóveis planejados em Rio Verde pode ter lesado mais de 20 clientes, um prejuízo que já passa de um milhão de reais. Eu vou conversar agora ao vivo com o delegado que está à frente desta investigação, doutor Weber Tileonardo, inclusive já está posicionado aqui via Skype. Doutor, bom dia, obrigado pela sua participação. Os donos dessa fábrica foram presos, o senhor já conseguiu ouvi-los. O que eles alegam, hein? Bom dia, bom dia a todos da Record. É uma investigação conduzida pela DECOM, em parceria com a Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, de Tumbiara, de Mineiros. É uma fábrica que possuía filiais em todo o estado de Goiás e contratos que vitimaram pessoas em todo o estado de Goiás e fora de Goiás. Ontem, com a deflagração da Operação Pinóquio, que teve por objetivo, além da prisão do casal, né, sócios proprietários desta empresa, nós também cumprimos outras medidas cautelares, tais como oito mandados de busca e apreensão, em Goiânia, Rio Verde, Mineiros, e Tumbiara também. E o objetivo era justamente esse, era cessar essa atividade criminosa, que consistia justamente em, a título da atividade empresarial, de contratação de imóveis planejados, de luxo, são contratos de valores rutuosos, essas pessoas acabavam por não entregar, né, mesmo recebendo os valores integrais de alguns contratos, ou, quando entregavam, entregavam materiais diversos daqueles prometidos aos consumidores. Nós catalogamos no nosso inquérito policial 20 pessoas, 20 consumidores que foram lesados, mas com a deflagração da Operação de ontem, nós ficamos até surpresos com a repercussão, só para vocês terem uma noção, no estado da Paraíba, nós tivemos notícias de 20 pessoas, e um grupo que se manifestaram também, agora vai iniciar aquela fase de mutirão de oitivas dessas novas pessoas, para que nós possamos, ao final, enfim, concluir os trabalhos da Polícia Civil, e que eles possam ser punidos lá no Poder Judiciário. Doutor, qual foi a reação desse casal, né? Acredito que eles não esperavam essa operação, já há algum tempo, então, recebendo dinheiro de clientes e não entregavam, segundo as investigações da polícia. Qual foi a reação deles no momento que vocês chegaram lá? Ficaram surpresos, até porque imaginavam que esta impunidade prolongaria do tempo, uma vez que tratavam com um certo desdém das pessoas, nos ficavam rolando, quando as pessoas compravam, nós fomos falando de consumidores funcionais da área de segurança pública, funcionais do jornalismo, funcionais do Poder Judiciário, e esse casal vinha, no jargão popular, empurrando com a barriga, durante meses e anos, sempre prometendo novos prazos para o cumprimento desses contratos, e jamais cumpriu. Então, nós percebemos que, mesmo com essa tranquilidade em relação a tantas pessoas que eles deviam essa prestação de serviço, eles ficaram surpresos com a prisão, mas em nenhum momento de nada, creio eu que sabiam, até porque as cobranças eram frequentes desses clientes, nós estamos falando dos sonhos, de tiverem essas famílias, algumas delas que juntaram dinheiro ao longo de meses e anos para a mobília da casa própria, nós estamos falando de um produto caro, móveis planejados, e essencialmente tem um peso grande. Então, essas pessoas mexeram com esse casal, mexeram com o sonho de muitas famílias. Daí o motivo pelo qual, por isso que se viu em dois meses, aprofundou nessa investigação, e, de fato, nós solicitamos, além de outras medidas cautelares, apreensão de veículos, sequestros de valores nas contas bancárias, tanto das pessoas físicas quanto jurídicas, nós estamos falando de um aglomerado de empresas, eram várias empresas desse grupo. Nós também solicitamos a medida mais rígida, que foi a prisão preventiva desse casal. Nós ficaram surpresos, mas em nenhum momento eu vi indignação com a ação da Polícia Civil. Esse casal permanece preso? Permanece preso, nós estamos falando de prisão preventiva, não tem prazo, né? A Polícia Civil agora iniciará uma nova etapa. Foi muito importante a ação, porque nós recebemos muitos contatos de pessoas conhecidas também, falaram, né? Alegaram que há meses estão sendo vítimas de promessas que jamais são cumpridas. Aqui na cidade de Rio Verde, nós ainda estamos aqui na cidade de Rio Verde, as diligências não terminaram, então a ação teve vários objetivos. O primeiro, cessar essa atividade criminosa, fazer com que novas vítimas, porque eles ainda estavam prometendo, apesar de alegar falência, eles estavam prometendo, fazendo publicidade, expandindo o negócio em outras cidades. E essa ação também teve o punho pedagógico, de mostrar para outros empresários que a lei em Goiás, quando se refere à defesa do consumidor, ela é cumprida, enquanto necessário, com a maior rigidez possível. Maravilha. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã, o delegado Hebert Leonardo, que está à frente das investigações desse caso, e já mandou o recado, né? Porque o que tem de gente que vende um serviço, prometendo algo e não cumpre, a polícia está de olho, e claro, isso aí é crime, no lugar de criminoso é na cadeia.